A obtenção do selo Hospital Amigo da Criança pelo Hospital Universitário Alzira Velano representa uma vitória da família. Isso porque, uma vez alcançado, todos os funcionários do hospital estarão cientes das regras exigidas para garantir à mãe e aos filhos o melhor tratamento possível. São muitos pontos a serem observados, então o engajamento de todos é fundamental. Entre eles estão a construção de novos protocolos para a rotina de atendimento, treinamentos para a equipe, a exclusão do uso de bicos e mamadeiras, a diminuição do uso de fórmulas dentro do hospital, entre outros. O selo vem para que a gente possa uniformizar o atendimento relacionado ao aleitamento materno. Então, nós vamos humanizar as questões relacionadas ao aleitamento materno, nós vamos trabalhar com o Hospital Amigo da Criança, trazendo os benefícios voltados para os direitos da criança, para os benefícios da criança dentro da unidade hospitalar. Enquanto estiver ocorrendo os encontros na Semana Mundial do Aleitamento Materno, entre o dia 1 e 7 de agosto, várias instituições ligadas à saúde vão estar discutindo país afora, questões relativas à lactante e seus filhos. Então, por isso a gente tem aí o Agosto Dourado, buscando a iniciativa de incentivar a nossa população, as mulheres que terão seus filhos, para que elas amamentem os seus bebês de forma com que eles mantenham protegidos. Na reunião de lançamento da campanha Pró-Hospital Amigo da Criança, vários profissionais do hospital vão dar palestras sobre o tema O foco é chamar a atenção de que não cabe somente a mulher proteger o momento da amamentação, mas sim toda a família. E a gente vai estar falando também sobre a amamentação e a pandemia, aleitamento materno em tempos de Covid, que eu vou estar fazendo essa abordagem no último dia. E além disso, nós estaremos também junto com o hospital, junto com a administração do hospital, fazendo o lançamento da nossa campanha de incentivo e busca ao selo de certificação do hospital Amigo da Criança.